E back boys, com mais um vídeo de discussão, faz um bom tempo que eu não faço um vídeo desse, eu acho que faz umas duas semanas que eu não faço E eu já tava com vontade de fazer um vídeo falando sobre Urshifu faz um bom tempinho, porque na minha opinião Urshifu é o Pokémon do ano Pra mim Urshifu foi o melhor Pokémon criado na geração 8 e do ano 2020, porque ele é sólido na Smogon e no VGC ao mesmo tempo E hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, Urshifu entrou em Suspect na Smogon, que é algo que, enfim, era meio previsível né O pessoal tava com todos os dias pra isso acontecer, eu imaginei que ia demorar um pouco mais, eu imaginei que talvez se derei se fosse entrar de novo, primeiro E depois Urshifu, mas o conselho de Overused realmente ficou de saco cheio de Urshifu né, e acabou colocando ele pra Suspect Aqui tá a explicação do porquê ele entrou em Suspect e tal, vocês podem entrar aqui no link depois e ler tudo Eu particularmente não leio, eu vou apenas dar meu ponto de vista Que acredito que vai bater com muita coisa que foi dita aqui Porque eu acho que é unânime o que o pessoal pensa em relação ao Urshifu Só pra deixar claro, esse aqui é o Urshifu Dark, o Urshifu Água não entrou em Suspect, o Urshifu Água não é tão complicado assim pra lidar Por que que o Urshifu Dark é tão perigoso? Porque ele é um pokão tão bom pro metagame Vamos abrir aqui, rapidinho, o pokão Showdown E vamos ver aqui os status do Urshifu Como vocês podem ver, o Urshifu tem um ataque colossal, que é 130 bens de ataque, é o mesmo que o Garchomp tem, por exemplo Bate muito forte, ele tem um book físico decente, sua defesa é muito ruinzinha, mas tudo bem, ele é um pokémon wallbreaker Ele não serve pra, de fato, atacar muita coisa E ele é um pokémon que tem uma speed decente até, pra um wallbreaker Ele não é super rápido, eu considerei isso, o Feromoza Mas a falta de speed é recompensado no ataque e principalmente no golpe Wicked Blow Pra quem não sabe, esse golpe, ele tem 80 base power, do tipo Dark, ou seja, tem Stab Teoricamente vai ter sempre 120 base power com Urshifu, graças ao boost Stab, que é 1.5 E é um golpe que sempre dá Critical Hit Ou seja, é um golpe que sempre vai bater com 1.5 de dano a mais do que o normal E vai ignorar, por exemplo, buffs do seu oponente Se o oponente tiver Quarum Defense, se a gente dá Wicked Blow, ignora esses buffs, que é o que o Critical Hit faz e tal E além disso, Urshifu tem uma coverage muito boa, que é a combinação de lutador mais fadas Se eu não me engano, tem pouquíssimos pokémons que conseguem tankar isso O mais comum, obviamente, são fadas, fadas conseguem tankar essa combinação A Buzzoli também consegue, porque ele, se eu não me engano, é o único pokémon inseto e lutador Depois de Heracross Mas Heracross não é Super Bulky Buzzoli tem defesas colossais, por isso ele consegue checar E outro pokémon que me passa na cabeça é Zapdos Galar Mas Zapdos Galar, como você pode ver Ele não tem lá um grande Bulky, é um pokémon BN Porque eu diria que o Wicked Blow Bender, da Shwitch Killness aqui, de qualquer maneira Ah, tem o Easy em Galar também Que, na minha opinião, é uma resposta bem eficiente até para Urshifu Já que tem acesso a... até mesmo o Neutralize Guys Isso mais falando em doubles, que você impede o Unseen Fish Mas o problema é que o Easy em Galar não é um pokémon muito bom E usar ele só para lidar com Urshifu deixaria você fraco para matchups que não possuem Urshifu E nesse vídeo, tipo... eu vou dar só a minha opinião do que eu acho em relação a esse suspect Eu, particularmente, não gosto quando a Smoggle começa a ficar muito, vamos dizer assim, gorda, entre aspas Que o metagame fica muito Toxapex, Slowbro, Chains, etc Mas eu tenho que admitir que Urshifu é um pokémon que é muito chato no jogo Porque ele limita demais o team building E não existe, de fato, uma resposta muito eficiente para Urshifu E eu até peguei esses quatro pokémons aqui para dar um exemplo para vocês Vamos começar com os hábitos Os hábitos é um pokémon que eu percebi que tem muita gente usando como checker de Urshifu Entretanto, não é uma resposta muito eficiente Porque os hábitos não aguentam dois Wicked Blows Mas geralmente estão usando os hábitos para... Como que eu posso dizer? Para checar, né? Porque Calter não consegue Com o Speed para passar o Urshifu, para tancar o primeiro Wicked Blow E forçar ele a cair fora com o Rekane E você pode até fazer os 50-50 de dar Rush predicando a troca e tal Só que, como eu acabei de falar, não é uma resposta segura Já que seu oponente pode simplesmente ficar na sua cara, predicando o Rush e nocautear Você com o Wicked Blow Ou se você bater com o Urshifu, achando que ele vai ficar, ele trocar Se você basicamente perder os seus hábitos, né? Que na próxima vez que o Urshifu conseguir uma entrada de graça no campo Ele vai clicar o Wicked Blow Ou até mesmo esse Colossombo de seus hábitos vai ser nocauteado Geralmente estão usando isso aqui como checker Porque é um checker ofensivo Ele não perde momento E também porque ele pode pescar o estético, né? Que é 30% O Urshifu sofre com esses tipos de habilidades Já que é um pokémon que sempre faz contato A Moltres é outro pokémon também que eu vi muita gente usando pra checar o Urshifu Mas, como eu já falei, são dois pokémons que Não conseguem fazer de uma maneira muito eficiente Sempre gera 50-50 Uma situação bem desconfortável pra quem tá na defensiva Então, esse aqui é um grande exemplo do porquê o Urshifu é quebrado Outro exemplo é a Clefable Na série Minha com o Deluxe vocês podem ter percebido Que a gente usou bastante a Clefable com o Scarf E isso é claramente pra lurar o Urshifu e também achando um pouco contra a Magiana E Toxapex, dois pokémons bem chastros do meta E o problema da situação de Clefable contra o Urshifu É que, primeiro, o Urshifu pode lurar com o Poison Jab O Urshifu tem essa possibilidade Ele pode estar com o Bender ou com o Life Orb Ou a praticar a troca da Clefable, bater com o Poison Jab E a Clefable ser obrigada a cair fora que vai ser muito ruim pra você Ou simplesmente ele pode ser uma Wicked Blow Porque, vamos supor que você entre com a sua Clefable Max Defense Na cara do Urshifu do seu oponente Se eu não me engano De um Choice Bench Urshifu você leva por volta de 40% Então, você é obrigado a sempre perder momento pra lidar com o Urshifu do seu oponente Porque se você resolver, por exemplo, bater com o Moonblast E o Pletitiatra vai ficar em campo Ou colocar Rocks Ou fazer qualquer coisa que não seja softball E a gente recupera o HP da Clefable Seu oponente basicamente vai tirar o Urshifu de campo E na próxima situação que o Urshifu entrar gratuitamente Você vai ter que sacar um Pokémon Porque a Clefable, vamos supor que ela esteja com 68% Vamos supor que ela recuperou um pouco de Collector Só sei que a Collector vai ser 6% Mas o Urmudeu dá pra 68% por no reason 40% mais 40% é 80% Então, você tem que dar recovery com a Clefable Então, isso é um negócio muito chato que eu comparei no Urshifu Que ele impede que a equipe do oponente ganhe momento Você sempre fica nessa situação de 50% e 50% E se o seu oponente acertar esse Coin Flip Acertar essa jogada Você basicamente já fica muito na defensiva Você já fica muito na desvantagem, perdão Porque você vai ter seus hábitos enfraquecidos Só a Clefable enfraquecida Finne é outro exemplo também Que é um Pokémon que leva muito dano de Wicked Blow Ela não leva tanto dano a si quanto a Clefable Finne tem defesas muito mais altas do que a Clefable Mas o problema da Finne é que ela não tem uma sólida maneira de recuperar HP Ela só tem Leftovers e Draining Keys Então você vai ter que, com frequência, ficar dando Draining Keys Ou tentando recuperar HP com Leftovers Para você constantemente conseguir lidar com Urshifu E isso vai impedir que você faça Doubles para conseguir iniciativa na partida Vai impedir que você dê Defog para conseguir tirar Hazard de campo E ao contrário desses outros dois, Finne geralmente não usa Redduty Boots E também não tem a Magic Guard Então, se você tiver usando Hazard na sua equipe E mais específico Spikes Fica ainda mais difícil ainda da Finne conseguir checar o Shifu Porque ele vai simplesmente clicar o botão e com o Hazard em campo Você vai ter que optar entre tirar Hazards E perder o seu HP E perder um pouco de Recovery, perdão Ou de simplesmente deixar o Hazard em campo E continuar ainda na range de Wicked Blowbenders do Urshifu Então, eu diria que a resposta mais sólida de fato Para o Urshifu no metagame atual da Smogon É o Buzz Only Que inclusive entrou em Overused a princípio Para checar tanto o Urshifu quanto a Zargard e Feromosa Só que agora apenas o Urshifu se mantém em Overused Na verdade o Buzz Only checa outras coisas também Checa a Kartana Checa Tapo Bulo Só que o problema é que Após o Buzz Only começar a ser um Pokémon muito comum Para lidar com o Urshifu O pessoal começou a perceber que o Urshifu aprende Iron Waste e Acromatics E Buzz Only é 4x fraco a voadora Então, também não é um Pokémon que dá para ser considerado Counter Eu diria que a resposta mais eficiente entretanto Porque é muito raro ver Acrobat com o Urshifu Pelo menos na ladder baixa Não sei se na alta o pessoal começa a usar com mais frequência Eu diria que sim Essa equipe sofre muito para a Buzz Only A Buzz Only é um Pokémon bem difícil de derrubar às vezes Então, aqui eu estou falando basicamente do meu ponto de vista Eu estou falando do que eu reparei Do quão forte o Urshifu é Eu reparei também que itens como o Rock Helmet Começou a ficar muito popular Com a presença do Urshifu Porque pelo menos você, tipo Você até pode perder momento Nessa jogada que eu te falei De ele bater e você não recupera HP e tal Mas pelo menos você ganha alguma coisa no turno Você causa, se não me engano, 16% eu acho No Urshifu toda vez que ele te toca Então, aos poucos, você vai minando o HP dele Junto com o Resident em campo E etc Mas isso mostra Pelo menos do meu ponto de vista Não sei se vocês vão concordar comigo, obviamente Que Urshifu Dark limita demais o meta Você é obrigado a usar esses pokémons na sua equipe Pelo menos um deles E mesmo que você use A Urshifu ainda vai conseguir passar por cima deles E você conta também que O negócio não é que o Urshifu sweepa Mas ele abre pra tanto sweeper poderoso Conseguir limpar sua equipe Ele é muito bom ao lado de Cinderace Porque Cinderace aprecia tudo isso enfraquecido Ele é muito bom ao lado de Cartana Cartana aprecia demais Zapdos E Buzzword enfraquecido Então, Urshifu por si só não é um pokémon Por si só não é um pokémon excelente, obviamente Mas o que faz Buzzword ser ainda mais problemático Pelo menos na metade da Smogon É o fato que basicamente ele abre pra tanto pokémon Forte e rápido Virar uma grande ameaça no final do jogo Já em VGC A Urshifu é basicamente um dos melhores Anti-Trikirum Seaters do formato Tanto é que das Clops e Cressel Eu percebi que caíram bastante de Usage Na Players Cup Se eu não me engano não teve nenhum no top 16 da Players Cup E isso por causa que Urshifu aplica uma pressão gigantesca E os Trikirum Seaters E isso mostra, pelo menos do meu ponto de vista Que a Game Freak tá pensando um pouquinho mais no VGC novamente Porque Embora Urshifu tenha ficado O pokémon do jogo Principalmente Não principalmente no VGC Mas os dois formatos Isso mostra que ela quis diminuir um pouco Desse spam de Trikirum Principalmente de Cresselia Que Era um dos Setters mais populares do formato Desde a geração 4 E é até Não, não vou dizer que é até hoje Era até Se eu não me engano 2018 2019 E ela parou de ser usada Então Urshifu foi um pokémon De fato magnífico Na minha opinião Merece sim um troféu De melhor pokémon do ano Eu queria fazer um vídeo Dedicado a isso Porque realmente acho O Urshifu magnífico Infelizmente Ele vai ser banindo a Smogon Tipo Ele tá em Suspect Mas é óbvio que o Urshifu vai ser banido Ele Ele é forte demais pra esse meta Ele limita demais o team building Eu só espero que a Smogon Não volte a ser core De Toxapex E amigos Quando Urshifu foi banido Tem uma grande chance de voltar a ser Porque A gente vai Perdão Porque a gente vai perder Mais um Solid Wall Breaker Mas Ao mesmo tempo Eu acho que o Meta Goie da Smogon Ficaria chato Tendo Isso em todas as equipes Tendo em mente também Que Nenhum desses pokémonos Consegue de fato Lidar 100% Com o Urshifu O Urshifu consegue Tranquilamente Passar Por cima deles A longo prazo Então E é gente Essa é a minha opinião Em relação ao Urshifu E agora Eu quero saber a opinião De vocês Você acha que o Urshifu Deve ou não ser banido Deixe aqui nos comentários E Vejo vocês No próximo vídeo Não esquece de deixar o like No vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho E fui